Novarar Pensei que era os engenheiros que os campos andavam cortando Era um bando de ciganos que ali estavam se acampando Era um bando de ciganos que ali estavam se acampando Dei de rédias no cavalo e para lá fui mexegando Dei de rédias no cavalo e para lá fui mexegando Para ver a minha sorte que elas andavam tirando Para ver a minha sorte que elas andavam tirando Já vi uma ciganinha que estava me namorando Já vi uma ciganinha que estava me namorando Meu coração taponeiro já ficou se balanceando Meu coração taponeiro já ficou se balanceando Porque viu naqueles olhos quem andava procurando Porque viu naqueles olhos quem andava procurando Lendo minha mão me disse tua sorte é morrer cantando Se a minha sorte for essa outra não quero encontrar Faço o trem correr na linha e o telefone falar Faço o trem correr na linha e o telefone falar Faço os moços ficar velhos, faço os velhos remoçar Faço os moços ficar velhos, faço os velhos remoçar Lembrando da ciganinha e a gaita vamos parar Lembrando da ciganinha e a gaita vamos parar Lembrando da ciganinha e a gaita vamos parar Lembrando da ciganinha e a gaita vamos parar